O armazém da natureza em Jundiaí é um lugar que tem responsabilidade ambiental. Aqui o lixo é separado e reciclado para garantir o futuro do nosso planeta. E por falar em futuro, é exatamente com isso que o armazém está preocupado. E para isso, desenvolve trabalho educacional com visita monitorada. A maioria das visitas são vindas do Gereçol. Então a gente visita todos os locais de materiais de descarte aqui no Gereçol, como madeira, lixo orgânico. E depois elas sobem para o armazém, que é uma empresa responsável pela triagem dos materiais recicláveis. A Andréia também comenta a finalidade do passeio. De conscientizar as crianças, os adolescentes, essa nova geração que está vindo, a consciência com o meio ambiente. Os alunos da EMEB Mercedes Basile Bonito desenvolvem projeto ambiental na escola. E é claro que fazem questão de conhecer o armazém. Primeiramente, nós temos um projeto relacionado ao meio ambiente. E no caso, o primeiro ano está trabalhando com o tema Nem Tudo é Lixo. Então a nossa visita aqui hoje irá complementar o nosso trabalho, sendo que lá na escola nós também fazemos a coleta seletiva do lixo que é produzido dentro da escola. Para a docente, o mais importante é ver os pequenos divulgando as ideias e informações. Esse é o objetivo maior de todo o nosso trabalho, que isso seja levado para casa, que orientem os pais. E no decorrer do ano, nós vamos ver se isso surtiu um efeito, que esse é o objetivo principal. E eles sabem tudo mesmo. A pequena Natália faz questão de contar o que aprendeu. Eu aprendi reciclar o lixo e não jogar lixo na rua. Meus amigos falam como reciclar o lixo e eu ensino eles.